Eu queria sugerir a vocês, quando estiverem algum tempo disponível, de calcular essa raiz quadrada por um método que os babilônios utilizavam. Fiz isso nessa equação e convergiu rapidamente para a solução. Vocês se lembram qual é o método que os babilônios usavam para calcular a raiz quadrada? Você quer a raiz quadrada de um número? Aí você toma um palpite inicial x0, como se fosse próximo. Por exemplo, você quer extrair a raiz quadrada de 6.572, por exemplo. Aí você dá um palpite assim, 6.000, qual seria um número razoável para ser? 200 dá 4.000. Aí você pega 200, por exemplo. x0 igual a 200. Não, 200 é 40.000, né? 80. O meu palpite foi um absurdo, 200. É melhor que seja, para esse método babilônico, você ganha uma etapa, se você pega um cujo quadrado seja maior do que o número que você quer. Pegando assim menor, você perde um passo. Então, em vez de 80, põe alguma coisa, 81, 82, aqui. Algo, 83, não sei. Alguma coisa cujo quadrado seja maior do que aquele número que eu quero. Aí, não é o que você quer. Porque o x ao quadrado não dá o número, o x0 ao quadrado não dá a. Então, você faz o seguinte, sabe o que os babilônios faziam? Ele tirava a média entre x0 e a sobre x0. Então, se o x0 ao quadrado, quer dizer, se esse número aqui ao quadrado fosse igual a esse, quando eu dividisse 6.572 por 83, daria exatamente 83. Mas não dá. Então, eu tomo a média entre esse quociente e o meu palpite inicial. Isso é um valor aproximado da raiz. Se esse quadrado for a raiz, palmas para mim, eu resolvi o problema. Se não for, eu divido o A por ele. A segunda opção, o segundo passo, é divido o A por x1 e tomo a média entre esse quociente e x1. Isso eu chamo de x2. E assim por diante. Quer dizer, eu tenho o método de aproximar cada vez mais de uma maneira extremamente simples, principalmente se eu dispuser de uma calculadora, de obter valores aproximados da raiz. O curioso... Você pode ter uma calculadora que não tem a raiz. O curioso é que esse método era utilizado há 3 mil anos e não é utilizado hoje.